Eu vim aqui fazer uma visita, aqui o acampamento, conversar com as lideranças, trazer o meu apoio enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos à luta dos povos indígenas e, em particular, com relação aos projetos de lei, aos projetos que estão tramitando no Congresso Nacional. Nós recebemos uma notícia ruim contra o índio. A lei aprovou 215 e 227 para a mineração na reserva do índio. Tem a PEC 38 que está no Senado e a 215 que está na Câmara, que é muito danosa para as populações indígenas, porque essas duas PECs retiram do Poder Executivo a possibilidade de fazer a demarcação das terras indígenas e transferem para o Legislativo. Isso fere profundamente a Constituição brasileira. Tinha tudo na mão da FUNAI. FUNAI dava na aldeia, levava medicamento, o alimento, né? Mandava avião para pegar pacientes lá no avião. A gente está sofrendo demais, né? A falta da FUNAI. A gente está abandonado. Tem que demarcar a nossa terra. Ela é demarcar, mas tem que limpar, né? Que nós precisamos, porque nós não queremos, nós já demos muito a nossa terra. Hoje nós não damos mais, não. O que está sendo proposto pelo Congresso é um grande retrocesso e isso vai trazer, com certeza, enormes prejuízos à população indígena. Música 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 A CIDADE NO BRASIL